A gente faz qualquer coisa Vem Aí ó Falei que o Mito morreu mano Aí eu falei, quando o Mito deitou eu falei, vou ter que jogar nele Senão ele vai morrer e vai Perder a troca Aí o deitou o suporte Aí o louco, 40 de vida roxando Deteou, deteou, deteou Cliquei no Mito já soube Matei outro, matei outro também, matei outro Morre pro gás, morre pro gás, morre pro gás Aí eu morre pro gás